Como está o mercado de engenharia mecânica aqui no Brasil? Sinceramente, para você que quer se tornar um engenheiro mecânico, ou você que já é um engenheiro, o mercado de autônomos nessa área, prestadores de serviços, está crescendo muito. Por quê? Eu vou te explicar. O que as empresas fazem? Elas têm um engenheiro mecânico responsável, mas que não é contratado daquela empresa, é um prestador de serviços. E quem é contratado dessa empresa são analistas, são projetistas, que não necessariamente são engenheiros mecânicos. Então, se você quer atuar nessa área de engenharia, eu recomendo que você trabalhe de forma autônoma. Venda os seus serviços, produza conteúdo na rede social, busque clientes, venda seus serviços para clientes aí na sua região, que eu tenho certeza que você vai ter muito mais satisfação profissional fazendo dessa forma.